Muita gente perguntava, hoje em dia não sei se perguntam tanto, sobre tipo, porra, esse produto no AliExpress, desculpa, no Mercado Livre com frete grátis é 80. No AliExpress eu tô pagando 120 e eu tô vendo por 250, sei lá, uma parada assim, tanto que às vezes é até burrado, compra do Mercado Livre então, né, supostamente falando. Mas enfim, mas muitas vezes já perguntaram isso ou já tiveram dificuldade com isso, ou já viram isso como um ponto 100% negativo pra não vender aquele produto. Mas não, não funciona assim. Se cria uma boa oferta, a pessoa não pesquisou no Mercado Livre, às vezes ela até pode ter visto que tem lá ou sei lá, a pessoa não confia, ela acha que é diferente. Então, tem um que era o Mastercut, né, que era aquele ralador que eles vendiam por 250 reais. E esse negócio, a Klink, eu tô falando até a marca aqui pra vocês, a Klink vende a caixa por 50, tá? 40 e pouco, eu acho, na época que eu vi. E os caras vendiam por 250. É do Brasil? Não, não, é da gringa, mas a Klink importava, a Klink é uma marca, ela importava e ela vendia a caixa aqui no Brasil por 45. E os caras vendiam por 250 o produto. E no Mercado Livre era 80 reais. E daí a galera pensava, nossa, isso daí não tem como vender. Velho, o Mastercut vendeu muito, muito no Tabula, mas muito, assim, mas de lavar a água, assim, de muito, tá ligado? Então, assim, não é. Óbvio que é um ponto negativo, às vezes ter o produto de fácil acesso e outra coisa também, pô... O que que isso acontece, Kruger? Explica pra galera aí. É, cara... É que, assim, Facebook e Instagram é culpa por impulso. No Google é diferente. Tu competir com o preço, com o Mercado Livre, essas paradas no Google vai, nesse caso específico, por exemplo, se o produto realmente é igual e tá muito nítido que é igual e tal, vai ficar mais difícil. Mas no Facebook e no Instagram, cara, a pessoa caiu lá na... no teu escorredor da tua copy, viu um vídeo dramático e por impulso, mexeu com as emoções, ela sentiu que não podia ficar sem aquilo e comprou. Exato. É nível de consciência, né? É o que eu falo muito pra galera, que o pessoal não entende disso. Tipo, cara, tem níveis diferentes e a pessoa só vai buscar se ela já tiver o entendimento. No nosso caso ali, né, quando a gente pega uma galera do Facebook e do Instagram, quando a pessoa caiu na tua copy e passou por todo o processo, quando ela ganhou a consciência necessária pra talvez ela buscar, ela já tá envolvida num ponto que ela não volta mais. Já vendeu. Você não concorre com o Mercado Livre, com o Shopee, com tudo mais. Não no Facebook, Instagram e TikTok. No Google, você concorre. Sim. Aí você faz as exclusões. Já se imaginou tendo acesso às maiores autoridades em vendas online do Brasil? Conhecer as estratégias validadas pra escalar qualquer produto ou serviço digital? E aprender os segredos pra lucrar milhões todos os anos? Tudo isso e muito mais será possível no Família On Summit, que acontecerá em janeiro em São Paulo. Um evento único com rodadas de networking exclusivas, com mais de mil pessoas fazendo conexões reais e fechando negócios. Serão três palcos em dois dias de evento, totalizando mais de 24 horas de conteúdo. Venha fazer parte do maior networking do marketing digital brasileiro. Não perca essa oportunidade. Faça parte desse movimento. Clique em Saiba Mais e garanta seu ingresso na pré-venda com condição especial.